Nicolas, esse é o canal NicolasGamer13 E bom pessoal, hoje vai ser um vlog Como de costume Eu já fiz A tabela dos vídeos E esse vídeo vai sair na segunda Mas eu tô fazendo na segunda Mesmo, mas Na Madrux Na Madrux, porque eu sou uma vida louca E O que eu iria dizer mesmo Desculpa pessoal pelo Banner estar pronto, é porque ainda Tô conversando com o menino que Talvez possa fazer meu Banner, mas eu acho que Vou fazer próprio sim E É isso né, vocês não Tão vendo o cenário como eu tinha dito Mas provavelmente Nessa semana já vai ter o meu cenário Pronto aqui Tudo certinho Tudo legal Vamos para o vídeo Esse vídeo eu vou fazer De cinco coisas que acontecem No dia a dia E me irritam demais Segundo Me irritam, mas eu não posso expressar essa raiva Tem algumas opções aqui que eu coloco aqui no caderninho Só Que, tipo, eu chuto a barra aqui, pronto Falei Então vamos começar né Vamos começar esse vídeo Primeira coisa Quando, ó Eu vou passar um exemplo Pra vocês Você tá lá no computador Da hora Legal, tudo certo Aí você Dá aquele Mó sonho Tipo Nossa Preciso Você parece um zumbi Aí você vai dormir Tal Quando você dorme Eu não sei pra vocês Mas pra mim Cara Nossa Dá aquela vontade De fazer um xixi Maroto Maroto Muito maroto Porque Nossa né Eu bebo muita água Na noite Pode ser tipo Seis horas Aí quando tá a noite Eu bebo muita, 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 muita água Eu posso correr cinquenta quilômetros no dia Eu não bebo nenhuma água Eu sonho Na noite Eu não sei porquê Maninha minha Mas Tudo bem Segundo Segundo negócio Porque Isso Esse quadro Tá me deixando nervoso Porque Nossa velho É muito chato É muito inconveniente isso Vamos pra segunda Que pergunta louca Nossa Essa daí Cara Uma vez eu quase Eclamo com o venho da banca Quando Tipo Eu vou lá comprar Minhas pilhas na banca De jornal Porque Na banca que Tem aqui Do lado da minha casa É Vende pilha Vende várias coisas Aí eu vou lá Tal Comprar pilha Às vezes eu pego até a duração Que é seis reais Cara Onde já se viu Uma pilha Custar Seis reais Seis Seis reais E de uma Uma pilha Cara Ó Uma calça Pra uma jovem De dezesseis anos É mais trinta reais Imagina uma pilha Pra um Pra uma jovem De dezesseis anos Hein Me diz agora Me diz Me diz Olha a olho aqui Me diz Hein Sua vaca Eita Mentira Não Não Porque nossa Ah Eu disse Mãe Outro ano Quando a pilha Do controle Do maxbox Eu vou lá Pra melhor pilha Que tem Ou às vezes até Mais Borocochô Assim Borocochô Onde eu inventei São Mas para Nossa Eu tenho uma mania Pessoal De Eu tô Eu tô assim Num papo Tô assim Linha reta Normal Aí eu penso Numa coisa Que posso encaixar Mas não encaixa Não encaixa De verdade Aí eu faço Assim Ó Ou Fico viajando Aí eu Mundo de assunto Rápido Mas voltando Quando eu compro Uma pilha Aí eu venho Pra casa Aí ela Tipo Tá novinha Tá na caixa Assim Aí eu coloco Quanto Eu jogo Quinze minutos Quinze Vou fazer Um Um tempo Pra vocês Quinze minutos Só Quinze Aí Eu jogo Lá Quando Coloca Reconect Controle É uma das coisas Que eu posso contar Pra vocês De um jogador De Xbox Assim Que É O controle De Xbox É Tem Tem a bateria Mas Tem a pilha Também Que Sem a pilha Você não faz Nada Com o controle É muita Merda Muita É muito Achismo Não sei Muita bichice E cara Isso Nossa Cara Isso me deixa Nervoso Demais Às vezes Eu quase Não Às vezes Não Quase sempre Eu brigo Com o velho Lá Porque Nossa Uma vez Eu falei Lá Com o novo Que tem lá Agora Eita Volta Aê Quando O notebook Por deixar Nós Sem Hello Meads Eita O que O que Aconteceu Do nada Apareceu Um vídeo Do MC Bilado Aqui Bilado Bilado Mas Voltando Aí Como Eu já Tinha Dito Para Vocês Tô Assim Linha Reto Mas Troco Do nada Terceiro É Tava falando Do segundo Né Mas Terceiro Logo Porque Esse vídeo Vai Estar Muito Grande Assim Eu não Gosto De vídeo Grande Não Gosto Não Gosto Terceira Terceiro Fato Vou Falar Fato Mesmo É Que Quando Copio Tudo Na escola É o que Eu mais Passo Quando Copio Tudo Numa Folha Não No Caderna Numa Folha Normal De Sufite Aqueles Trabalhinhos Lá Que O professor Pede Aí Tem Aqueles Professores Que Tipo Eles Não Querem Ver Uma Digital Do seu dedo Parece Que Eles São Da FBI Assim Coloca Aquele Pozinha Faz Assim Aí Tem Digital Aí É Zero Não Pode Ter Nada Na Folha Aí Ele Briga Com Você E Até Tira Nota Aí Eu Vou Com todo Cuidado Do mundo Pra Não Tirar Nota Porque Se Tirar Nota Eu Fico Como Né 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 Mas Outra Aí Eu Tiro Assim Cuidado Aí Eu Faço Assim Eu Tiro 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 Ah Esqueci O nome O nome Aspiral Não sei Como que é Isso Aí Você Tira Assim Assim Aí No Finalzinho Você Quer Acabar Logo Aí Você Arrasga A Folha Toda Isso Me É De De Foiva De Foiva Tipo Muito Isso Me Irita Demais Estou Parecendo Aqueles Surfistas Assim Ou Aqueles Que Moram Na Floresta Mas Tudo Bem Quase 5 Professores Não Mentira São Alana Legal É Uma Amiga Minha Já Fez Isso Já É Eu Achei Chocante Chocante Vou Fazer Isso Mentira Cara Vou Fazer Isso Eu Menino Fazer Isso Naquela Escola Eu Vou Ser Preso Vamos Para Quarta Logo Porque Já Está Oito Minutos Cara Nossa Quando O Detinho Eu Acho Que Vocês Até Sabem Isso Quando O Detinho Bate Na Quina De Uma Porta Qualquer Coisa Pior Coisa Nossa Quando Acontece Isso Comigo Cara Pode Esquecer Eu Abaixo Uma Desse Gonçalves Homem Cara Que Cara É Muito Doloroso Muito Não tem Como Explicar Cara É Muito Doloroso Muito Quinta Quinta E Último Fato É Quando A roupa Fica Presa Na Porta Do Carro Isso Eu Acho Irritante Mas Às Vezes Eu Acho Que É Responsabilidade Minha Minha Volta De Ah Esqueci Não Meu Mas Tudo Bem É Minha Bosta Aí Você Fica Assim Aí Quando Você Vai Andar Assim Ou Rasga Ou Você Fica Presa Assim Você Volta Com Tudo Aí Às Vezes Você Pode Até Bater Ah Nunca No Carro Assim Cara Já Aconteceu Isso Comigo Eu Fiz Assim Ó Quanto Desmaio Eu Volto Assim Aí Bato De Nou Bom Pessoal E Esse Foi O Vídeo De Hoje Espero Que